Então ele foi descortês, super descortês, deseducado, deselegante como uma colega. Achou que era pouco, um céu subserviente, secretário de educação, vai na mídia e diz o seguinte. Pera atenção. A prefeita Maímo Gramacho não deu o que tinha que dar. Ou melhor, não deu. Já deu o que tinha que dar. Já deu o que tinha que dar. Ou melhor, não deu o que tinha que dar. Eu sou forçada a concordar com ele. Eu sou forçada. Por quê? A prática de dar não tem sido nossa. Se ele e o chefe dele tem a prática de estar dando, de dar é um problema deles. E agora eu vou dizer, provavelmente, a velha política dos coronéis de dar, de fazer favor para ter com isso a troca do voto. Eu não dou, não dou nada. Eu faço gestão. Eu faço gestão. E também não vendo como alguns que estão tentando vender a cidade, alguns mercadores que estão tentando vender a cidade. Claro, de frente, não está à venda. É bom que se regisse isso. Então, o que nós temos feito, a nossa gestão, é... Temos trabalhado, executado obras e ações para o povo. Temos trabalhado. Temos trabalhado.